As imagens são indiscretas. Um casal fazendo sexo ao ar livre. A cena é parte de um filme pornográfico. Alguém flagrou as filmagens e logo o caso ganhou repercussão nas redes sociais. Um internauta comentou, meu Deus, uma vergonha, nossa cidade maravilhosa está virando comédia. Uma outra pessoa escreveu, que vergonha, imagina as pessoas passeando com seus filhos e ver uma coisa dessa. O Brasil dá uma vergonha mesmo. Outros questionaram a ação dos órgãos fiscalizadores. Cadê a polícia? Cadê a prefeitura do Rio de Janeiro para fazer alguma coisa? Cadê a lei federal nessas horas? O produtor do filme, Brad Montana, também usou as redes sociais para justificar a gravação em plena luz do dia na praia do recreio. Na postagem, ele escreveu que os que estavam ali consentiram com o que estava sendo filmado, não havendo o que se falar em um suposto constrangimento das pessoas presentes. Sou um homem honesto, tenho família e sobrinhos. Em hipótese alguma, agiria levianamente, de acordo a constranger ou chocar outros cidadãos.